Fala, galera! Crescendo 1% ao dia, eu queria trazer essa maior estrela internacional do basquete, que é o Michael Jordan, hoje aposentado, mas é um cara que já tem uma fortuna bilionária, um cara que realmente escreveu um legado no esporte. E ele coloca a seguinte frase, que eu acho que vale pra todos os negócios. Errei mais de 9 mil arremessos na minha vida. Perdi mais de 300 jogos. Em 26 oportunidades, confiaram em mim pra fazer o ponto da vitória e eu falhei. E por ter falhado tanto, é por isso que eu alcancei o sucesso. Isso é uma frase que a gente tem que usar pros nossos negócios. O sucesso é construído de fracasso e fracasso. Assim acontece com ele e assim acontece com todos os maiores empreendedores da história. Fica a dica desse grande mito do nosso basquete internacional, Michael Jordan. Se gostou, compartilha, curte. Tamo junto. Forte abraço.